Já não quero mais Tudo de saber, coloque em nossas vidas Sobre os trilhos, cheios de ilusões De poder, à distância Querendo nos dominar Com fortunas e paixões Olá, eu sou o Willi Harrison Hoje é 23 de 12 de 2014 E eu vou agora recitar um poema aqui Do livro Receptáculo de Espíritos O símbolo do livro bradolquiano Sobre poesias ocultas Vamos lá, deixa eu ver aqui O aniversário ou Eri Bêbado E seus amigos canabinoides O habitante da rua da má fama Parque 4 Série A Rua da Discórdia E ele novamente bebeu No dia em que nasceu Nascido Era o seu aniversário Como o presente dos seus canabinoides Amigos Ganhou de cachaça litros E mais litros Eri Bêbado pensa estar Se lamenta tomando mais uma dose de cana Seus amigos vão chegando A birita vai aumentando Eri Bêbado de mau humor fechado Vai bebendo Vai enchendo-se de teor de álcool Batendo na mente Muito som, muita gente Sem salgadinho substituído pelo vinho Eri Bêbado continua sozinho Vira o copo Um aniversário sem bolo Mas tem cachaça de novo O cigarro apaga-se Eri Bêbado enxerga uma mulher aprisionada Vem uma garrafa de cachaça Virando copos em cima de copos Tentando a todo impulso resgatá-la Ela lhe pede perdão Eri Bêbado vai ao chão Carregando de tanta birita Também vai ao chão a garrafa de aguardente Eri Bêbado vomita e adormece Com sua amada resgatada na garrafa para a sua mente O dia amanhece e todos ainda permanecem Bebendo cachaça ao relento Aí chega o tiragosto Birita de novo Alguns de seus amigos canabinoides vão embora Tem um convidado que não consegue ultrapassar a porta Fica preso do lado de fora Sem poder beber e nem fumar O mundo dele me chama Era o habitante da rua da Mafama O sol alto com sede e vontade de fumar Não sabe o que fazer A rua da Mafama mais uma vez me chama Quando começará o anoitecer Só álcool no seu aniversário O habitante da rua da Mafama É parte 4 Caído alcoolizado Na porta da casa Cama, perfume e cachaça O rei sol vai baixando Os seus vícios vão se manifestando A rua da Mafama novamente lhe chamando Enquanto isso, no interior da casa Era e bêbado tenta reencontrar O seu mais novo amor Bebendo toda a cachaça da garrafa Vai bebendo todos os dias Utopia Está acabando a cana O habitante se retira rumo à rua da Mafama A casa está lacrada Energizada Enquanto o incenso queimava Era benjoim Destruidor De astrais larvas O habitante foi embora Sem impregnar em nenhuma aula Era e bêbado volta a falar Com a mulher presa na garrafa Autor O andarilho das ruas Em 20 de 4 de 2012 Essa é a greve Será que é boa? Podem ver a perfeição que alcançamos Os controles que um dia nós criamos Agora nos obrigam a aceitar o seu comando Com suas memórias digitais As máquinas querendo nos dominar Mudanças não irem adianta 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 Mudanças não irem adianta